Os empresários, distribuidores e atacadistas, através da sua entidade representativa, a ASDAB, incrementam uma logística por demais produtiva e benefício da população baiana. O Metanoia ouviu as suas lideranças. Bom, nesses quatro anos eu criei um evento que era junto com a base, mas criamos uma identidade com o nosso evento. Eu acho que a ASDAB hoje jamais poderá se juntar a ninguém. O nosso evento é com o apoio total das indústrias e, com isso, fortalecemos a nossa marca perante as indústrias. É tanto que hoje nós criamos um evento diferente de todo mundo. Rodar de negócio, conhecimento, palestra, com tudo isso aí. Nós temos a última agora, o nosso ministro, o Bruno Cedrais, Paulo Henrique Amorim. Com isso, criamos o quê? Uma força no nosso setor, que é reconhecida por todos os nossos parceiros e todos os nossos associados. Que é o momento em que uma administração exitosa, como a administração do senhor Nilson, se encerra, que foi uma administração que realmente todos nós da Abade aplaudimos de pé. E desejar boas-vindas e muito sucesso ao Toninho. ASDAB congrega os distribuidores e atacadistas baianos.